Salve galera, bem-vindo ao oficina de games, estamos aqui para mais um vídeo sobre Inkscape. Hoje nós vamos finalizar o nosso soldadinho aqui, no último vídeo a gente terminou de fazer o corpo, as pernas, os braços, e hoje a gente vai estar finalizando ele, fazendo aqui a arte final dele, colocando alguns efeitos de iluminação, para ele dar uma carinha mais legal. Antes de mais nada, eu vou aqui na camada 1, destrancar ela, onde está esse desenho, vou excluir esse desenho, porque eu já não preciso mais dele, vou voltar para a camada desenho. Então, já estamos aqui nele, ele está com algumas partes separadas, isso não importa muito, as partes podem ficar separadas assim mesmo. Normalmente, esses efeitos de iluminação que eu ando fazendo, eu ando usando muito, ando utilizando muito, perdão, essa ferramenta aqui, do gradiente. Só que uma outra técnica também, bastante eficiente, e dá um efeito bem legal, são as técnicas dos reflexos. Para explicar melhor, vamos fazer aqui, eu vou criar uma estrela, ou perdão, estrela, aqui. Vamos dizer, essa aqui vai ser a nossa luz, deixa ela amarela para ficar mais representativa. Deixar isso aqui. A luz está aqui. Então, se a luz está aqui, o brilho vai bater nessa área, ela vai estar mais eficiente aqui, e aqui vai estar mais escuro, não é? Vai estar fazendo mais sombras. Isso também se aplica ao gradiente, só que nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar umas áreas de reflexo. Isso dá um efeito bem emborrachado para o personagem, que a gente diz assim, dá aquela sensação de que o personagem é feito de borracha. Aqui também é bem bacaninha. Então, começando utilizando aqui a caneta Bezer. Vou fazer aqui uma área. O reflexo não pode ter contorno. Pode ser um branco, ou no caso da pele dele, bem clarinho assim. Vou deixar branco mesmo. O branco fica mais legal. Aqui mais também sempre observando a luz, para onde ela pode estar vindo. Fecho aqui. Vou criar aqui alguns reflexos no capacete dele. Esse capacete... Deixa eu pegar aqui o conta-gotas. É da mesma cor. Vou aqui em fio e dou uma clareadinha, bem bacaninha. E retiro o contorno. Então, o contorno vai ficar um pouquinho torto, para dar a impressão de que está seguindo o contorno do capacete. Nessas áreas, assim, também é possível. Você pode... Um reflexozinho. O fio dessa cor... Aqui tem o conta-gotas. Vou pegar aqui e dar uma clareada. Tiro o contorno. Essa parte cinza aqui da camiseta dele também. Está vindo luz direta nela. Também pode dar uma... Você pode fazer bem rústico mesmo. Depois ir ajustando. Dá uma clareadinha assim. Um cinza mais clarinho. Fazendo para o branco. E aí, sem controle. Bom. Esse aqui eu posso até copiá-lo. Com mais ID. E ajustá-lo aqui. Dando um duplo clique para entrar no editor de nós. Beleza. A gente vai continuar fazendo isso. Só que antes eu vou dar um exemplo aqui na área escura. Por exemplo, essa parte aqui do... Do abdômen dele seria mais escura. Então vou... Vamos acrescentar uma sombrinha. Aqui para ele. Um cinza um pouco mais escuro. No editor de nós. Vai dar uma ajustadinha. Até ficar da forma que vocês acharem adequado. E retira. O rosto dele também pode ter essa mesma característica. Vocês podem... Eu acho a caneta Bezer a mais adequada para esse tipo de detalhes. Aqui a cor da pele dele. Vou pegar aqui o conta-gotas. Dei a mesma cor. E eu dou uma escurecidinha. Retiro o contorno. Tem um pequeno problema. Isso aqui já está agrupado. Vou dar um CTRL-X. Vou dar um duplo clique na cabeça dele. Para ele entrar aqui dentro desse grupo. Vou dar um CTRL-V. E aqui eu já posso colocar ele aqui atrás dessas linhas da barba. Dou um duplo clique fora. Um duplo clique fora. Aí ele sai de dentro desse grupo. Um duplo clique fora. Um duplo clique fora. Um duplo clique fora. Vamos estar acrescentando sempre a mesma coisa. Aqui também essa tira aqui do capacete dele. Você pode também estar fazendo uma coisa meio rústica aqui no começo. E aí ajustando. Não estou explicando tanto como que é o uso da ferramenta. Porque a gente já viu muitos vídeos explicando como que usa essa ferramenta Bezer. Como que trabalha aqui com o conta-gotas. Então eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso. Pode ser mais clarinho assim. Bacaninha. A bota dele também. Pode ter um. As botas geralmente são bem lustrosas. Se eu fizer um simples círculo aqui. Pode ser mais ou menos assim. Converto em caminho. E posso dar uma cor bem clarinha para ela. Posso dar mais. Fazer uma outra menorzinha. Diminuo bem pequenininha. Posso dar até um branco aqui para ela. Porque ela dá um efeito bacana assim. De um. De um reflexo bem lustroso mesmo. Vou fazer aqui uma mais escura. Essa parte da bota. Pode ser assim mesmo. Um olhômetro mesmo. Fica até interessante. E no caso se eu quisesse fazer um reflexo aqui assim. Porém com uma certa transparência. Ou algo assim. Também. Dá um efeito bacana. Vou fazer aqui. É bem. Estou fazendo bem rápido. Perdão. Bem rápido. Bem rústico mesmo. As minhas ações aqui. Não estou. Fazendo nada bem. Ela organizadinho. Eu sei que vocês vão fazer bem melhor do que eu. Vão caprichar bem mais. Quanto mais tempo. E vocês puderem dedicar. Para os seus trabalhos. Melhor vai ser o resultado. Agora eu vou aqui em fio. Assim. Tirar o contorno. Não posso esquecer. Vou deixar aqui bem. Diminuir bastante. O alfa dele. Dar mais transparência. Olha só. Dá um efeito bem bacana para ele. Fiz isso desse lado. Aí você pensa. Vou espelhar para o outro. Só que. O que acontece. É que se a luz está vindo aqui. Aqui eu coloquei esse reflexo. Esse reflexo. Nesse lado. A claridade vai ser maior. De cá. Do que daqui. Então aqui. Não vai poder ter esse reflexo. Porque a sombra do corpo dele. Estaria tampando. Eu vou copiar só esse aqui. Dar um control D. Fazer para cá. Inverter ele aqui. Dar uma cor ainda mais clara para ele. Fica bem claro que. A luz continua vindo de cá. Vou fazer uma aqui na calça dele. A calça não precisa. O tecido geralmente não é tão reflexivo. Quanto. As coisas. Geralmente eu faço assim. Usando essa caneta. Eu dou um. Faço uma linha reta. Clico. E a segunda linha. Eu clico bem em cima aqui. Do. Do ponto. Clico. Sem soltar. Eu dou uma dobradinha nela. Que aí ela permite que eu faça essa voltinha. Acaba explicando como que usa a ferramenta. Apesar que a gente. Diz que não precisaria. Olha só. Ela está com a especificação do último. Da última textura que eu fiz. Está com transparência. Nesse caso eu não quero isso. Conta gotas. Escolho essa cor. Clareio ela. Retiro o contorno. Beleza. Vou continuar acrescentando coisinhas. Esse ponto aqui pode ser uma bolinha. Convertir em caminho. É certo. Isso aí. Eu vou fazer mais um pouco. E mostro para vocês ele pronto. Ok pessoal. Aqui está o nosso personagem finalizado. Coloquei mais algumas coisinhas. Poucas. Adicionei aqui uma sombra. Que pode ser um pouquinho mais clara. E aqui está ele. Terceiro risco de vocês. Dá para vocês fazerem mais detalhes. Fazer ele mais bem arrumadinho. Colocar mais alguns efeitos de sombra. Posso até colocar desse lado aqui também. Eu vou inverter. Põe na cor branca. Mas o princípio é o mesmo. Podem também combinar esses efeitos de reflexo com o do gradiente. Também dá um resultado bacana. Então é isso galera. Não deixe de ir salvando o seu personagem. No próximo vídeo a gente vai desenhar alguma coisa diferente. Não sei bem o que. A gente faz algumas plataformas. Talvez. Não sei. Mas é isso galera. Não deixe de se inscrever. Deixe seus comentários. E até a próxima. Tchau. Tchau.